Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui do suporte. Então, nós vamos dar início a uma série de vídeos mostrando como que eu escolho o melhor equipamento, como que eu monto o meu cenário, a parte de infraestrutura. O vídeo de hoje, ele é mais focado para a parte empresarial, mas nos próximos vídeos nós teremos também cenários residenciais. Então, no meu cenário, o equipamento escolhido foi a UCM6301, então ela é a central completa de telefone IP e a gente vai entender um pouco mais o funcionamento dela. Então, aqui em cima eu tenho um quadro com comparativo com todas as UCMs. No vídeo de hoje, a 6301, ela suporta até 500 usuários e 75 ligações simultâneas. A 6302, ela comporta 1.000 usuários e 150 ligações simultâneas. Aí temos a 6304 e a 6308, aí você escolhe de acordo com o seu cenário. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a 6301, mas isso é totalmente aplicável a qualquer um dos modelos. Então, a 6301, ela tem uma linha analógica. Então, eu consigo criar um tronco analógico aqui, conectado a esse equipamento, para receber ligações oriundas de uma linha telefônica. Então, através de um provedor SIP, eu também consigo registrar um tronco aqui. Então, eu consigo receber tanto ligações analógicas quanto ligações SIP. Minha UCM, ela vai funcionar como o meu servidor. Nela, eu consigo criar os ramais, criar a fila, criar também uma URA de atendimento. Nessa série de vídeo, nós não vamos nos atentar à configuração. Nós já temos uma playlist de configuração desses equipamentos. Nós vamos nos atentar à parte de infraestrutura e conectividade. Então, aqui eu tenho a 6301, ela está centralizando todas as ligações. E aqui eu tenho um grupo de ramais. Suponha que aqui seja um departamento, né? Então, eu criei aqui o meu grupo de ramais. Eu tenho esse outro grupo aqui também. Você pode escolher o equipamento que você quiser, né? O telefone que você quiser, desde que ele seja IP. Tanto é que eu coloquei aqui o equipamento de outra marca. Esse aqui são Grandstream, Grandstream. E esse aqui são Funvius, né? Para demonstrar que o seu parque não necessariamente precisa ser do mesmo fabricante. É óbvio que, como a UCM, ela é da Grandstream, você consegue ter uma gerência melhor com equipamentos da Grandstream. Mas isso não significa que você só precise ter equipamentos Grandstream. Nesse cenário, eu consigo fazer com que esses ramais recebam ligações da linha analógica e também do meu servidor SIP e também consigam efetuar ligações por meio desses dois troncos. E aqui eu coloquei um cenário onde essa UCM vai centralizar também outras empresas. É importante destacar que essa parte aqui da conexão de rede exista, né? Então, ou eu tenho uma VPN aqui conectando todos esses equipamentos para a minha UCM, ou então eu tenho um IP público aqui, onde todos os ramais de outras redes vão se registrar. Então, se você colocar um IP público aqui na UCM, eu consigo pegar um ramal, né? Suponha que esse telefone, ele está aqui, é de um colaborador que está em home office, e eu consigo registrar ele através do meu IP público. E ele vai conseguir conversar com esse telefone, e vai conseguir sair as ligações pela linha FXO, né? A linha analógica, ou o servidor IP. E a minha UCM, eu também consigo armazenar as ligações. O ideal é que você tenha um servidor exclusivo para guardar essas informações, um HD ou até um NAS, por exemplo. Então, pessoal, esse é o cenário mais comum de utilização, né? Onde eu tenho a UCM centralizando as minhas ligações, tenho uma linha analógica, se necessário, e tenho aqui o meu provedor SIP, onde eu consigo registrar vários servidores SIPs para que os meus ramais consigam efetuar e receber ligações, e também consigo comunicar entre as filiais. Então, esses ramais conversam entre si, né? Eles conversam entre si, e também conseguem originar e receber ligações através dos meus troncos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos, nós abordaremos outros cenários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!